O que é o Fábio? Numa rápida descida, num rápido contra-ataque, a bola aparece pra ele. Fernandão número 20, manda de esquerda o Fernandão por ali na saída de Fernando Pras. A zaga cochilou, saiu errado por ali o Fabinho, perdeu a parada, vem o time do Bahia. Pra puxar o contra-ataque, o time baiano por ali recebeu uma bola açucarada e invadiu a grande área. Fernandão número 20, perna esquerda na saída de Fernando Pras. Agora, um para o time da Boa Terra, um para o Bahia, zero para a equipe do Ceará. No primeiro jogo da decisão, Fernandão, meu nome da emoção, Fernandão, meu nome da alegria, recebeu uma bola açucarada de Flávio. Tá lá dentro, não adianta chorar, Fernando Pras. Zoom para a equipe do Bahia, zero para a equipe, para a representação do Ceará. O detalhe do gol, pode ali. O detalhe do gol, meu caro Otacílio, foi a ótima roubada de bola do Flávio, que pegou o Fabinho desatento. Ainda no campo de defesa, o Flávio roubou a bola do volante do Ceará, ficou no dois contra dois e tocou de forma vertical pro Fernandão, que abriu muito bem pela esquerda, o Fernandão bateu de primeira cruzado no canto esquerdo do Fernando Pras para abrir o placar no estádio Pituassu. Agora na final, Ceará zero, Bahia um, Otacílio. Fred Júnior, que bobeira na saída aí, cochilou com a Chibucá, hein, Fred? É, agora todos os times querem sair jogando da parte defensiva, tocando a bola com qualidade. Mas isso, tem que ter um cuidado maior. Olha lá na saída, olha o Ceará! Olha o gol do Vozão! Gol! Do Ceará! Gol! Quando passávamos de 27 no primeiro tempo, no vacilo, no descuido de sistema defensivo na equipe do Bahia, o Ceará, o Vozão, chega a um empate, no lançamento do Fernando Pras ali, a zaga sobe e escora. Adiantou a bola, era da defesa no bate-rebate do Juninho, com o goleiro Anderson. Anderson, aparece, aparece ali, o Leandro Carvalho, aliás, o Fernando Sobral. Ele não tinha nada a ver, só deu um tapinha, empurrando para o fundo da meta do goleiro Anderson. Fernando Sobral, Fernando Sobral é o nome dele. 88 nas costas, se a defesa do Ceará vacilou, desta vez foi a defesa do Bahia. Fernando Sobral, cada gol tem o seu detalhe. E o detalhe do empate do Vozão aí, Sidney Fraioli. Ah, você falou tudo, Otacílio, uma lambança da zaga do Bahia. Trombaram ali o goleiro Anderson e também o lateral Capixaba. Aí a bola sobrou para o Fernando Sobral, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. Agora, o Ceará tem um, o Bahia tem um, para a alegria de Gisele, de Glauco, de Glauber, de Glaucia. A família Carvalho torcendo muito para o Ceará, Otacílio. Fred Júnior, não havia nem, deu tempo do Fred aí, concluído o seu raciocínio no primeiro gol. E rapidinho, o Vozão, empate, foi empate, hein, Fred? É, foram duas falhas individuais. Mas primeiro o Ceará, né, todo o time brasileiro agora quer sair jogando. Mas para você sair jogando, primeiro você tem que ter qualidade para conseguir sair e passar bem a bola. E outra, atenção, tem parte do campo que você não pode errar. E foi um setor que o Bahia acabou errando e dando a chance, aliás, o Ceará acabou errando, dando a chance para o Bahia fazer o primeiro gol. Achei o Pras mal posicionado no chute cruzado do Fernandão. Todo mérito do Fernandão pelo chute, mas o Pras mal posicionado. Está mais fora do gol do que próximo do gol, dando, ele deu canto para o Fernandão definir. Já a equipe do Bahia, uma falha incrível do Juninho Capixaba. Ele não pode dar aquele jeito tão molão para o lance. E o goleiro saiu desesperado, que acabou trombando, uma cena de pastelão, dois erros e um empate. Mas, um a um, deixa o jogo ainda igual como estava até o gol do Bahia. Recupera a posse de bola, vem pela meia, vai para cima no marcador, prende a posse de bola na frente. Lá vem Fabinho, ele dominou, recolheu, soltou, bola não está com ele. Samuel levantou, bola passou, de cabeça, vai entrar, legal! Gol! Gol! Do Ceará! O Grandalhão Kleber aparece no miolo das águas, 89 nas costas do cruzamento que veio da direita. Numa rápida descida do Vozão, numa triangulação, vem Samuel, Xavier levantou, ele aparece. Testa forte, testa firme, canto esquerdo por ali. Do goleirão, canto esquerdo por ali, do arqueiro Anderson, fazendo agora o segundo gol. Kleber é o nome da emoção, levantamento de Samuel Xavier. Ele aparece, 89 nas costas com ele, não tem talvez. Ele conhece o caminho do gol, ele conhece o caminho da rede. Fazendo o segundo, dois para a equipe cearense, dois para o Vozão, um para a equipe do Bahia. Kleber é o nome da emoção, 89 nas costas, o gigante aparece. Cada gol tem o seu detalhe. E ele sai na explosão, na alegria, na emoção, no entusiasmo do gol aí, Sidney Fraioli. Um belo cruzamento do Samuel Xavier da direita. Aí subiu o Grandalhão Kleber, meteu de cabeça para o fundo da rede. Agora Ceará, dois, Bahia, um. Fred Júnior. Ele chegou o gol no momento oportuno aí, viu Fred? Chegou sim, pelo lado direito, cruzamento, né, feito... E o Ceará fazendo muitos jogos, muito ataque pelo lado esquerdo no primeiro tempo. Dessa vez foi pelo lado direito, foi surpreendendo, né, a equipe do Bahia. Que tentava ficar mais no campo de ataque com a bola. E o Ceará foi inteligente, julizando exatamente a jogada aérea. Aproveitando a altura do seu centroavante, o Kleber. E colocou para o fundo da rede, sem chance para o goleiro Anderson. O Ceará na frente, dois a um. A gente conheceu um pouco o Guto Ferreira. O Ceará na frente, fazendo a virada para cima do Bahia. Não será surpreso se ele começar a trancar o meio campo. E segurar ainda mais para garantir esse resultado importante. Uma vantagem para o jogo desse segundo, na próxima terça-feira. Muita gente conosco aí. Afasta como pode. Jaringa de primeira. Deu certo o lançamento na esquerda. Boa bola, bola é boa na esquerda. Domina a posse de bola. Vem para Matheus. Ele dominou. E invadiu a grande área. Bateu, bola vai entrando. É gol! Gol! Não valeu, rapaz. O assistente levantou alguma irregularidade neste momento. O jogo está parado. Mas era o terceiro gol do Ceará na partida do Vozão, do Matheus número 7, que entrou alguns minutos atrás, né, Sidney? É, agora foi o Matheus Gonçalves que bateu. A bola acabou passando no meio das pernas do Anderson. Foi morrer no fundo da rede. Aí, o Wagner Ruiway marcou alguma coisa. E ali, o Matheus Gonçalves, ele faz o sinal do VAR. E quando o jogador faz o sinal do VAR, ele tem que tomar cartão amarela, se eu não estiver enganado, né, Fred? Então, seu Ruiway, vamos ver qual a atitude dele ali. Ele está esperando. Provavelmente, ele vai ver no VAR, viu? É, o VAR vai consultar. Nesse momento, está sendo consultado o VAR pelo Wagner Ruiway. Foi marcado o impedimento. Não valeu o gol para o árbitro, né? Quem deu foi o Bandeira. Ele acompanhou o Bandeira, o Wagner Ruiway, e marcado o impedimento. Agora vai vir o VAR, e o Ruiway está só aguardando o aviso. Foi gol ou não foi? O árbitro da partida, que era do Mato Grosso, e hoje apita pela Paraíba. Parece um pouco com o presidente Bolsonaro, não parece não? Parece. Um pouquinho mais magro, né, Fred? E o VAR está a cargo de Gilberto Rodrigues Júnior, de Pernambuco. Aguardando, então, o árbitro do VAR, né? O quarto árbitro da partida. Nós já passamos, torcedor de 28, é o segundo tempo de jogo. É o primeiro jogo da decisão, é a Copa do Nordeste. Acionou, bola na rede, Itabalena é gol! Gol! Do Ceará e do Vozão, Cidre. É, Matheus Gonçalves, camisa número 7. Estrela do técnico Guto Ferreira, que colocou o Matheus Gonçalves. Acabou de entrar, já cortou para o lado direito, meteu para o fundo da rede. Fred, mais uma vez, falhou o goleiro Anderson. Agora, Ceará 3 para a alegria da torcida da família Carvalho. Ceará tem 3, Bahia tem 1. Fred Júnior, dá uma certa tranquilidade agora para o Guto Ferreira, né, Fred? É, o lance começa, né, e é até engraçado, o Fernando Pras dá uma embaixadinha, chuta a bola com o pé esquerdo, dá um balão. E aí ficou a dúvida se estava impedimento ou não. E aí o auxiliar acabou marcando, né? E acabou enganando o Wagner Hillway. E a bola desviou e matou o goleiro do Bahia. E não é um goleiro tão forte assim como o Fernando Pras, viu? A segunda vez que o Pras faz uma ligação do campo de defesa para o ataque, sai o gol da equipe do Ceará. Aconteceu isso no primeiro gol, que aconteceu a falha. E agora acontece no terceiro gol, mostrando a importância do goleiro e bons momentos com os pés que o Fernando Pras vem fazendo, inclusive com a camisa do Ceará. Para você que nos acompanha...